Fala pessoal do canal, eu estou aqui para apresentar vocês. Olá, feliz 2024, seguidores aí do canal Monster Games. Estamos iniciando aí o ano 2024, né? E eu vim apresentar para vocês um joguinho gratuito da Steam, que é o Gaúcho and the Grassland, né? É um jogo propriamente desenvolvido por brasileiros. É aquele tipo de joguinho para você relaxar, entendeu? Para você não se estressar. E eu vou experimentar esse jogo junto com vocês. Não joguei ainda. Eu vi que dá para você fazer um personagem masculino ou um feminino. E eu percebi assim, pelo trailer do jogo, né? Que o personagem masculino é muito mais divertido. Então, vamos criar um new game aqui. Pelo visto, a gente pode dar uma configurada na aparência, né? Do gaúcho. Vamos botar um chapéu nele aí. Dá para mudar o bigodão. Vamos lá. Gostei desse aqui. Eu não sei como chama isso aqui, mas dá também para mudar. Então, vamos mudar esse aqui. Vou deixar vermelho mesmo. Dá para pôr branquinho, azulzinho. Vou deixar branquinho. Vamos ver esse aqui. É, você não tem muita opção de coloração, mas enfim. Dá para mudar algumas cores de roupa dele. Acho que eu vou deixar assim. Vou deixar assim, beleza. Botinha. Vou botar assim, né? A gente dá para você mudar a cor do cabelo dele também. Vou deixar pretinho. A cor do, né? Do corpo dele. Acho que eu vou deixar assim. E... Bom, acho que você também pode mexer na montaria, né? O cavalinho, né? Vou deixar um... E você também tem um cachorrinho. E você também tem um cachorrinho que vai te ajudar, acredito. Gostei desse, né? E acostuma... Assim, bem simples, né? A acostumação do... Olá, seja muito bem-vindo, gaúcho. E está tudo em português, né? Olá, seja muito bem-vindo, gaúcho. É... Só que as explicações, né? Estão em inglês aqui. Eu não sei se existe uma configuração, mas tudo bem. Ah, vamos ver. Não forget this is a demo version. Ah, é a versão demo, né? Então, não é a versão... Ainda finalizada, mas tudo bem. Se mova rápido apertando shift. Então, vamos fazer o tutorialzinho. O tutorialzinho. A gente tem uma luzinha aqui, que eu não sei pra que é certo. É, pra gente capturar um... Boi. Vamos ver, então, como que faz. Captureu uma... Tá bem, eu já sei. Ok. Capture animais grandes. Segure o... Direito... Pronto... Ok. Ai, eu preciso estar com o cavalo. Então, vamos lá. Bora lá, gauchinho. To charge... The last hold... Ok. Então, vamos segurar. Eita, peguei. Chega, touro. Chega, touro. Try... You have to build a barn. You need to build some fences to keep them close and safe. Bring a bull to the barn to raise the animals or some leaves. Ok. Tá, então... Como é que eu vou fazer? Você não deveria ter pedido pra laçar logo, né? Ah, vamos ver. Build mold, letra B. Ok. Casa com porta... Casa... Ok. Ah... Ah, não. Ixi. Precisa pegar as coisinhas, né? Então... Fazer um bonfire. Ah, ok. Então, eu acho que eu tô... Eu tô apressada. Então, o que que eu vou fazer? Vou soltar o boizinho... E... Não. Descer do cavalo. Com o outro. Vamos dar uma olhada na casa primeiro. Na casinha que ele tem, né? Vamos ver se é isso que é pra fazer primeiro. Buenas, gaúcho. Parece que aqui eu encontro o Trade Center. Ainda não deve estar pronto, então... Tudo bem, vamos... Tô super pérdida. Tô super pérdida. Vamos entrar... Ué... O que que eu entro na casinha? Ah, esse aqui é o Trade Center. Então, na verdade... Eu não tenho é nada ainda. Tudo bem. Ah, deu pra coletar as pedrinhas que estão soltas no chão. Então... Tá, começamos bem. Por enquanto, não dá pra produzir nada. Então... Vamos ver. Agora tem bastante pedra. A gente vê se dá pra pegar esse aqui. Não. A gente vê... O que é isso? Não é nada? Esse cogumelo a gente pega, não. Call the horse. Ah, tudo bem, mas eu não tenho onde colocar o boizão. Ah, tá. Eu vi que tem algumas madeirinhas aqui no chão. Tá, por enquanto, então... Tá campirando aqui, cachorro. Vamos catar as coisas que tem no chão primeiro. Que não dá pra... Pra fazer muita coisa. Vamos ver se já dá pra craftar alguma coisa. Ó, que legal. Então eu posso... Craftar isso aqui que eu não sei o que que é, mas... Acho melhor craftar um desse. Craft item. Ah... Click and hold. Ah... Esse click and hold é onde? Não, não consigo. Eu... Deixa eu ver. O que aconteceu aqui? Opa, o que aconteceu aqui? Viu de molde B. Você é meu rio grande. Tá, vamos fazer uma... Um campfire, então. Não. 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 Não dá pra fazer... Corda. Prassone tab. Ok. Ó o cachorrinho. Ih! Eu apaguei? Foi? O que eu fiz? Ah... Tá. Bom, fiz corda. Tem que fazer mais. Tá. Vamos abrir tab e vamos ver se já dá pra construir... Oh, aleluia. Dá pra construir a... Machado. Já é um progresso. Então... Uh... You can have multiple tools. A gente pode ter muitas ferramentas, né? Basta o Q e o E, né? Só pra mudar de ferramenta. Então, Q. E. Não. Ah. Ah, tudo bem. Ele já tá equipado. Então, vambora pegar. Bora pegar. Ah. Ah, esse aqui não precisa... Não dá pra quebrar ainda. Essas árvores maiores aí não dá. Ó. Peguei tronco, ó. Ah, essas árvores assim não dá. Muito grande. Acho que precisa de algum... Ai, saúde, gente! Precisa de algum upgrade, então. Vamos pegar. Aqui. 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 Aí, vamos pegar É, é bem intuitivo o jogo Não tem muita Segredinho não Bom Vamos ver o que mais dá pra eu Crafitar Vamos pegar pedra, né Eu não sei o que é isso Forgotten recipe Pra alguma coisa Não dá pra fazer ainda Fazer mais corte O que é isso Ah Isso são madeira Pra dar pra fazer madeira O que é isso Não sei Não dá pra fazer também não Acho que esse aqui é pra O que é isso Ah Beleza Bom O que é isso aqui Agora eu acho que Não vai dar pra fazer outras coisinhas Eu vou dar uma cortadinha, tá Vou coletar mais pedrinhas E tudo mais E aí eu volto Com vocês aí pra Mostrar até o que deu pra fazer Você Opa O cachorrinho acha as coisas O cachorrinho acha ferro pra você Ah Quando aparece o F no cachorro O cachorrinho Ele enterra E aparece alguma coisa Procurando Tem que ficar de olho no cachorrinho Se ele sentir cheiro de alguma coisa O F aparece Achou 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 a vela Vamos ver Agora aqui não tem nada Vamos levar ele ali pra perto Tentou 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 Tava sem saber O que Onde que eu ia arrumar Ferro É Clay Essas coisas Bom Já que ele achou Já vai dar pra fazer Já vai dar pra fazer A faca Que eu não tinha Eu não sei o que é isso Ó Ó Tijolo Tijolo Pego Pego Ele tá latindo muito O que O que achaste aí Ah Mas que louco Despeciado Opa Já dá pra construir Uma casinha Tentou Esse ficou pronto Encima Tentou 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 O que achaste aí Cachorro Que loucura Esse é louco Despecial Que loucura Tijolo Esse é louco Despecial O que achaste aí Cachorro Que gracinha Deixa eu ver Eu consigo Entrar na casinha É Eu consigo Vamos ver Vamos entrar na casinha Tijolo Não tem muita coisa Bom Vamos lá então Gente Então agora Desaflui Que ilegal Achaste algo Rascetri Más que 3! 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 Más que 3!